dos atos criminosos em Brasília, após a CNN revelar que o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, estava no Palácio do Planalto durante a invasão. Já o ministro do STF, você acabou de ver esta notícia aqui na CNN, Alexandre de Moraes deu 48 horas para Gonçalves Dias falar com a Polícia Federal, para repercutir as imagens, comentar a responsabilidade dos envolvidos e discutir os desdobramentos do caso, nós vamos receber agora no CNN Dois Lados os deputados federais Lindbergh Farias, do PT, e Ricardo Salles, do PL. Tudo bem, senhores? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, eu ouvi de integrantes do governo que ontem foi um dia de tsunami e que hoje isso precisa ser visto de uma maneira ou tocado de uma maneira mais pragmática do que emocional ou então vai atrapalhar a vida da pauta econômica lá no Congresso Nacional, vai atrapalhar a vida do governo. Um dia que a gente está ainda tentando entender o que aconteceu ontem, tentando entender o que aconteceu especialmente no 8 de janeiro. Então eu começo a falar com Lindbergh Farias, que é estreante no quadro, no nosso Dois Lados. Deputado, o presidente Lula sabia da passividade do seu então ministro Gonçalves Dias? Bom dia, Basília. Bom dia, deputado Ricardo Salles. Deixa eu te falar, o motivo da demissão do ministro Gonçalves Dias foi porque o presidente Lula foi o primeiro a dizer, no dia 12 de janeiro, que para ele as portas do Palácio teriam sido abertas. Olha, houve ação de bolsonaristas, eu quero falar sobre isso depois, porque eu acho que a CPI vai ser um tiro no pé do Bolsonaro e da base bolsonarista. Houve ação deles, mas houve com certeza colaboração da Secretaria de Segurança, de militares do Palácio do Planalto. Você sabia que o comandante do corpo militar do Palácio do Planalto, chamava Gustavo Henrique Dutra? Ele se reuniu 48 horas antes com o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. E claramente eles deixaram as pessoas entrarem. A gente já sabia de participação de integrantes do GSI. Você sabe que nessa CPI tem que convocar o general Heleno. Porque você sabe que tinha entrado o ministro Gonçalves Dias, mas toda a equipe da GSI era ainda de subordinados ao então ministro general Heleno. Tem uma cena naquele vídeo que você vê um major dando água aos invasores, aos golpistas. O major viu uma pessoa daquelas pegando um instituto de incêndio e não fez nada. O problema com o G. Dias é o seguinte, eu acho que a postura foi no mínimo leniente, suave. Nós não achamos que ele esteja colaborando com os golpistas, mas teve um problema de quebra de confiança, porque o presidente Lula tinha pedido, desde o dia 12 de janeiro, para ver todas as imagens, inclusive imagens no entorno do seu gabinete presidencial. E ele foi informado de que não existiam essas imagens, que a câmera estava inclusive quebrada. Eu não sei a quem o G. Dias quis proteger, ou se ele sabia, ou se dentro do GSI disseram isso a ele, mas o fato é que houve uma quebra de confiança com o presidente da República. Nós vamos para essa CPI, Basílio? Muito tranquilos. A gente quer que tudo apareça. Se tem alguém que pagou por omissão, tem que ser responsabilizado. Agora, eu acho que é um tiro no pé, por quê? Porque a gente sabe que quem invadiu, quem fez aquilo tudo, foram eles, foram os bolsonaristas. Tem três deputados, deputado Ricardo Salles, que participaram ativamente, estavam lá. De uma deputada que dizia, agora o povo tomou o poder. Esses deputados vão ser caçados. Eu acho que essa CPI, a gente vai conseguir chegar no autor intelectual. Porque, para mim, o autor intelectual é Jair Messias Bolsonaro. E sabe qual é o elo frágil deles? É o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que participou de tudo. Que reuniu, como eu falei agora, dois dias antes, com o chefe do comando militar do Planalto. Olha que coisa grave. Deputado, eu vou passar a palavra. Vou passar a palavra agora. Eu concluo, depois a gente continua. Por favor, por favor. A gente continua o debate. Obrigado, Brasil. Eu vou passar a palavra agora para o deputado Ricardo Salles. A mesma pergunta. Na sua avaliação, deputado, o presidente Lula sabia da passividade do seu então ministro do Gabinete de Segurança Institucional? Bom, bom dia, Basília. Bom dia, meu colega Lindbergh. E a todos que estão nos assistindo. É óbvio que o Lula sabia. É óbvio. Ele estava contando justamente com essa protelação do Rodrigo Pacheco, semana após semana, para que, nesse interregno, o governo fizesse o que vinha fazendo, desesperado que estava para a não abertura da CPMI, oferecendo cargos, vantagens, verbas, enfim, fazendo com que as pessoas tirassem as suas assinaturas. Isso só não aconteceu porque ficou tão constrangedor para os deputados que estavam tirando as suas assinaturas que eles próprios, alguns dos que tiraram, pediram para voltar. Tamanha pressão popular pela CPMI. Então, essa história de que o governo vem muito tranquilo para a CPMI, todo respeito ao meu amigo Lindbergh, é papo furado. Porque não é verdade. O governo estava desesperado para não ter a CPMI. Ocorre que a CNN, aqui o nosso canal, que nós estamos aqui debatendo, divulgou as imagens que, obviamente, já estavam no inquérito, já estavam em várias instâncias do Judiciário e de Poderes Superior Tribunal Militar e assim sucessivamente. E é óbvio que, portanto, o presidente Lula tinha esse conhecimento. Não é crível, é completamente impossível de se imaginar que um presidente da República, tendo diversos órgãos de inteligência dentro do governo, diversos assessores, não era só o G. Dias. Ele tinha muitas outras pessoas que teriam acesso a essas informações. O Lula estava contando com a não instalação da CPMI e, muito menos, com esse trabalho investigativo feito pela CNN, que divulgou as imagens. Agora, por outro lado, as imagens são claríssimas. O G. Dias, ele não foi leniente. Ele prevaricou. Ele foi, no mínimo, condescendente com aquilo que estava acontecendo. Ele deixou o circo pegar fogo para depois tirar vantagem política disso. Aliás, muito parecida com a narrativa e com a versão que ainda precisa ser provada na CPMI do Flávio Dino, que, demonstrado por um colega nosso do parlamento através de um determinado documento, foi informado no dia anterior, do 8 de janeiro, dos fatos e nada fez. E, além disso, ele próprio tweetou, dizendo, estou vendo o da janela. Ele estava lá no Ministério da Justiça. Aí, depois, viu que falou bobagem e falou, não, eu estava vendo o da televisão. Ele próprio falou que viu o da janela. Então, é muito importante que a gente tenha essa CPMI. Nós vamos desnudar vários fatos. E eu, nesse aspecto, Lindbergh, eu digo o seguinte, quem tiver responsabilidade, que seja punido. Entretanto, se houve alguma omissão do Anderson Torres que pudesse ensejar ou respaldar essa medida restritiva de liberdade, muito maior ainda, muito maior ainda, deste general G. Dias. E, portanto, para manter a coerência da medida cautelar imposta ao Anderson Torres, o G. Dias deveria ser preso hoje. Bom, eu queria saber, na avaliação dos senhores, o que o ex-ministro fez? Ele se equivocou, ele mentiu, ou havia até um alinhamento, um pacto no governo para que essas imagens não viessem à tona da forma com que elas foram apresentadas? Qual a avaliação do senhor, deputado Lindbergh? Por que essas imagens não tinham sido conhecidas antes pelo público? Dias mentiu? Gonçalves, Dias mentiu? Primeiro, antes de entrar nisso, Basília, deixa eu falar uma coisa para você. Não houve omissão do Anderson Torres. O Anderson Torres organizou, ajudou a organizar aquele ataque à democracia. E nós vamos mostrar nesse CPI a ligação direta com Jair Messias Bolsonaro. E eu pergunto ao deputado Ricardo Salles, o senhor vai negar que foram bolsonaristas que atacaram o Congresso, o Supremo e o Palácio do Planalto? O senhor vai negar isso? A gente vai trazer, a gente vai pegar nome a nome das pessoas que estão presas. Dá para negar isso? É uma narrativa falsa que vocês tentam conduzir. Dá para negar que tinha três deputados, inclusive o autor desse pedido de CPI, deputado André Fernandes, que postou um vídeo com o armário do ministro Alexandre Moraes quebrado. Era isso, é essa turma. Foram vocês que quebraram. Agora, se alguém se omitiu... Não, vocês não, calma. Vocês não. Vocês que eu falo da base bolsonarista, deputado. Eu peço, não estou acusando vossa excelência, mas estou acusando a essa base bolsonarista. E estou acusando alguns deputados, que eu acho que vão ter mandatos caçados aqui. Agora, só antes, Basília, de responder a pergunta, dizer o seguinte. Sabe por que o governo não estava querendo CPI? Primeiro, porque o governo tem que trabalhar. Tem que aprovar reforma tributária, tem que aprovar arcabouço, tem que aprovar medidas provisórias. Não quer tumultuar a pauta aqui. E também porque está tendo uma investigação séria. Está havendo julgamento agora. Existem 100 presos em Brasília, que já se tornaram réus. O julgamento não acabou, mas já se formou a maioria para isso. Agora, eu defendia desde o começo que teve a CPI. Porque essa CPI, eles não têm como ganhar. Porque existe uma verdade. Foram eles que atacaram. Quanto às imagens, esse foi o motivo da demissão do general G. Dias. Ele disse ao presidente Lula que não existiam aquelas imagens que tinham problema na câmera. Se foi ele ou alguém do G6 que informou isso a ele, mas isso é uma falta grave. Olha, o presidente Lula foi o primeiro a dizer, abriram as portas do Palácio do Planalto. Quero saber quem será responsabilizado por isso. E a gente vai analisar aqui. Deputado Salles, a mesma pergunta. Na sua avaliação, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional mentiu para o presidente Lula? Olha, Basília, essa é uma pergunta que deverá ser respondida na CPMI. Ao contrário do Lidberg, eu acho que ele não mentiu. Eu acho que o Lula sabia desde o começo o conteúdo desses vídeos. De novo, repito aqui, não é crível você imaginar que o presidente da República, com todo o staff de inteligência que ele tem, não é só o GSI, é a BIM, é a Polícia Federal, é o próprio Serviço Reservado das Forças Armadas. Não é crível você acreditar que ele não sabia dessas imagens. Eu tenho para mim, tudo isso sujeito, eu não quero fazer aqui nenhuma acusação leviana, sujeito à comprovação na CPMI, mas eu tenho para mim que o Lula sabia de tudo. E ele estava contando justamente com aquele trabalho que até então o Rodrigo Pacheco vinha fazendo, de protelar a CPMI para tentar tirar as assinaturas. Aí não viria à tona nada e ficaria o dito pelo não dito. Porque se ele tivesse, de fato, esse sentimento de que os militares do GSI, que supostamente seriam a tropa do Heleno, teriam colaborado e tudo mais, eles já teriam expostos esses militares, eles já teriam feito tábula rasa desses militares. Já teriam pego cada um deles e prendido cada um deles. Então, essa história não fica de pé, essa história não faz sentido. É evidente que há ali uma espécie de, no mínimo, leniência por parte do governo federal, que foi informado, como o documento demonstra, o documento que foi trazido por um colega nosso da Câmara, que o Flávio Dino sabia, sim, que o evento ia acontecer no dia seguinte e nenhuma providência tomou. Nenhuma. Zero. Ele tinha debaixo dele a Polícia Rodoviária Federal, que ele não convocou. Ele tinha a Polícia Federal, que ele não convocou. Ele tinha a Força Nacional, que ele também não convocou. Ele, no mínimo, deixou o circo pegar fogo. E, repito aqui, falou que assistiu tudo da janela. Então, uma das coisas que nós podemos apurar nessa CPMI, se o Dino está falando a verdade, não sei. Acho que a investigação vai demonstrar isso. Mas eu acho, sim, que o Lula sabia. Acho que todos sabiam e estavam contando com essa simples postergação da CPMI para deixar a versão que eles queriam deixar até agora. Queria dizer o seguinte, nunca houve na história do Brasil, nem no regime militar, um volume de prisões tão arbitrárias e desrespeitando tanto o devido processo legal, contraditório e as garantias constitucionais, como nesse caso do 8 de janeiro. Pessoas que foram presas apenas e tão somente porque estavam acampadas na porta do quartel. Eu não estou defendendo aqueles que invadiram, não, de jeito nenhum. Mas você não faz prisões de baciada, deixa pessoas sem a possibilidade de fazer audiência de custódia para ser liberado, fez uma audiência de custódia totalmente pro forma. Então, eu acho, sim, que essa CPI do dia 8 de janeiro é de fundamental importância. E, repito, quem tiver responsabilidade, seja lá quem for, deve responder. Mas a responsabilidade de verdade, não essa que vem sendo reiteradamente construída sobre os bolsonaristas, como se não pudesse haver também ali, que é um outro fato a ser apurado, infiltrados de outras naturezas. Vamos saber na CPMI. Pela própria natureza da CPMI, vão ter deputados, senadores, governistas, oposição, vocês vão poder apresentar muitos requerimentos, chamar muitas pessoas que agradem ou que falem, o que verbaliza ambos os lados. A gente já está chegando ao fim dos dois lados? Eu só queria perguntar, vocês vão pedir para fazer parte da CPMI, vocês dois? Ah, eu quero muito. Thales? Lilleberg gosta de confusão. Eu não sei, eu vou deixar esse critério, evidentemente, com o líder do meu partido, o deputado Altineu Cortes, que é quem vai escolher, dentre os deputados da nossa base, aqueles que melhor compõem o perfil para participar da CPI sob a ótica da Câmara dos Deputados. Porque também, com posição do Senado, aí cabe ao senador Rogério Marinho. Basílio, eu quero muito participar, eu quero muito participar, porque eu estou convencido, que eles deram um tiro no pé, porque a gente vai atrás de cada pessoa que participou daquela ação. O deputado Ricardo Salles sabe, ele é muito educado, mas sabe que foram eles, a base política bolsonarista, que fizeram tudo aquilo. E as prisões, deputado, é porque os fatos foram muito graves, gente. Uma tentativa de golpe, eu tive no Supremo Tribunal Federal, destruído naquela noite de 8 de janeiro. Então, vamos ver. Acho que a CPMI vai acabar sendo muito boa para o Brasil. É isso aí. É isso. Então, vem CPMI pela frente, CPMI do 8 de janeiro. Conversamos hoje com os deputados federais Lindbergh Farias, do PT, e Ricardo Salles, do PL. E a gente volta a marcar com os senhores para falar, então, quando a comissão começar a funcionar. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.